Tem sido um longo dia hoje. Desde a madrugada, os brasileiros acompanharam aflitos as notícias da queda do avião. E um dia que ficará marcado nas nossas vidas. E não é só isso, Geraldo, Juliana. Todos nós sabemos como o esporte provoca emoção e paixão. Os atletas, eles são e serão sempre os grandes protagonistas de tantas histórias inesquecíveis. São eles, os técnicos, os dirigentes que fazem o espetáculo. Mas quem leva é você. A emoção que o futebol provoca são os jornalistas. Das TVs, das rádios, dos jornais impressos e da internet. É absolutamente simbólico e muito triste que seja esse acidente a nos lembrar de forma tão explícita, tão doída, essa ligação. Só nos resta, então, uma última homenagem para os jogadores, a comissão técnica, os dirigentes da Chapecoense e para os jornalistas de todos os veículos que nos deixaram hoje tão tragicamente. Todos nós, aqui na redação do Jornal Nacional, de pé, juntos, damos uma salva de palmas. Aplausos. 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 Obrigada.